Olá, começa agora o programa Conversa com o Presidente do PT, Rui Falcão. Olá, Presidente, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, Presidente, qual a sua avaliação a respeito das viagens realizadas para as cinco capitais do Norte e do Nordeste? Foram viagens muito proveitosas, voltei mais animado ainda de lá. Afinal, fui a Fortaleza, Terezina, Belém, Manaus, Macapá, e há uma constatação em todas elas. O PT está se mobilizando, o PT tem um conhecimento profundo da realidade, boas administrações bem avaliadas pela população local, e nós estamos unidos para a disputa de 2012. Essa foi uma constatação em todas as capitais que eu visitei, há um espírito de unidade, de solidariedade, de entusiasmo, e as nossas visitas também reforçam esse clima, e eu espero que ele aumente ainda mais, aquecendo a temperatura para 2012. Bom, já está tramitando no Congresso a reforma política, que vai mudar aí a nossa forma de fazer política. Qual a sua avaliação sobre a reforma política? Eu acho que o PT e a nossa bancada estão fazendo um grande trabalho, conversando com todos os partidos, o relator Henrique Fontana está consolidando um relatório que contém as matrizes da nossa proposta. Eu acho que nós vamos produzir em agosto e setembro um resultado bastante favorável. Eu acho que nós estamos conseguindo consolidar a ideia do financiamento público de campanha, que é decisivo para combater o poder econômico, baratear as eleições. Nós estamos caminhando para algum tipo de lista no sistema proporcional, e vamos também conseguir obter avanços na questão da participação popular nos vários processos de decisão, e não apenas nos momentos eleitorais. Se nós alcançarmos esse tipo de resultado, ainda que não sejam todas as reivindicações do PT, nós teremos conseguido um bom passo para avançar no sistema político eleitoral. A questão do financiamento público a gente entende como uma maneira de diminuir ao menos o caixa dois e desvios e os políticos ficarem nas mãos de empresários, seria mais ou menos por aí? O financiamento público é uma extensão do que existe hoje. Nós temos o fundo partidário, temos o horário eleitoral, e agora o financiamento das campanhas, que podem ser campanhas mais baratas, fixar um teto para os gastos, e também não permitir que haja o financiamento privado. Porque hoje o financiamento privado acaba criando essa dependência dos representantes em relação aos financiadores, e não aquela que deve existir, que é o compromisso do representante com os eleitores e as eleitoras. A Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, completa esse ano 15 anos desde a sua fundação. Qual a avaliação que o senhor faz da Fundação Perseu Abramo? Nós já na última reunião de executiva tivemos um primeiro debate com os companheiros que dirigem a fundação para fazer um balanço desses 15 anos e pensar nos próximos. Essa discussão vai estar na reunião agora do Diretório Nacional do dia 5 de agosto no Rio. A Fundação tem uma revista que agora vai passar a ser editada e divulgada por meio eletrônico também. Ela tem uma editora, ela é uma das responsáveis pela escola de formação, e ela tem tido um vínculo muito forte com os intelectuais, tem ajudado na nossa elaboração política, e agora, além de participar das pesquisas referentes à legislação eleitoral, às realidades de outros países, e agora nós vamos também traçar na reunião do Diretório novas tarefas para a Fundação, já que nesses anos o PT mudou, a sociedade brasileira mudou, e a Fundação também precisa fazer seu ajuste aos novos tempos. Ok, esse foi o Conversa com o Presidente do PT, Rui Falcão. Presidente, obrigado pela entrevista. Um abraço para você, voltaremos na próxima.